Então pega essa dica aqui de mudança de marcha sem a necessidade de aceleração, não, para o carro, para o carro, pisa na embreagem, bota a primeira marcha, isso, você já tá na inclinação certinha, não vem ninguém, tira o pé do freio e vem soltando a embreagem, você não vai acelerar, tira o pé do freio, vem na embreagem, vem do jeito que eu te ensinei, metade, isso, deixa aí, deixa aí na metade, vem, bora, ó, solta o resto, fica assim, tira o pé, ó, sem pé, você vai botar o volante reto, ó, ficou reto, quer ver, sem aceleração, para provar que dá, embreagem segunda, devagar, tudo é questão aqui agora, vem soltando, vem soltando, vem soltando, no meio, solta até o meio, isso, tira o pé, ó, sem aceleração nenhuma, não tem acelerador, agora sim, toca no acelerador um pouquinho, que da segunda para a terceira é uma marcha maior, isso, vai, embreagem terceira, solta, beleza, para reduzir, também não precisa frear não, quer ver, ó, para de acelerar, embreagem segunda, vem soltando suave, seta para a direita, olha para a direita e para aqui, freio, embreagem, isso, e para, os pedestres, bota a primeira, isso aqui pode acontecer no seu exame, inclusive, bota a primeira, vamos parar na linha, vai andando até chegar na linha, quando a linha não tiver mais no teu campo de visão, você para, vem, vira mais um pouquinho, gostou do conteúdo? Então eu convido você a seguir também a gente nas outras redes sociais com conteúdo mais denso, melhor, mais aprimorado, aqui, ó, lá no Facebook, no YouTube e também, obviamente, no Instagram, seja bem-vindo ao meu canal Doutor Volante Autoescola Online, eu não vou sossegar enquanto você não aprovar ou enquanto você não perder o meu dirigir, tamo junto e encontro vocês lá.